aqui sobre direitos humanos, isso me deixa muito indignada. Excitatíssima. Quando acontece alguma coisa, os direitos humanos vão lá e protegem o bandido. Com bandido, é. Com bandido. Com bandido. E a população? E a população? E a família? Olha, isso é o calcanhado de Aquiles dos policiais. Eles não estão aguentando mais essa pressão desses órgãos, do direito humano, proteger os bandidos e deixar a polícia à mercê, sem proteção, sem apoio da sociedade. Gente, nós estamos chegando ao fundo do poço. Eu não sei em que momento nós vamos chegar, mas nós estamos quase ao ponto de ter um debandado do meio policial muito grande. Nós vamos sair bons policiais, vamos largar essa carreira. A sociedade vai ficar abandonada. A nossa pressão é em cima lá dos deputados que estão regindo essas leis vergonhosas, que fazem para eles, para poder se tirar vantagem em cima deles. Eu acho que o nosso foco como sociedade, para ajudar lá na frente a segurança pública, é a gente pressionar a mudança da legislação. A nossa legislação é uma vergonha. Pra que vergonhoso? É uma vergonha. Isso está sendo um câncer para o Brasil, essa nossa legislação. Então...